Música Aqui na cidade é assim mesmo, seu Polidoni. Com o tempo o senhor vai acostumar, o senhor vai ver. Nunca! Eu agora na cidade, eu quero fazer coisa que na roça eu nunca pude fazer. Eu quero ir na missa todo dia, eu quero de tarde assistir a benção do Santíssimo. E vou falar com você, já fiz proposta para entrar para a Irmandade de São Benedito. Tem razão, o senhor é um marido muito fiel. Também não vamos exagerar, não vou dizer que eu seja assim, uma maravilha, né? Mas, sabe como é? A gente é homem, um dia eu posso sofrer a influência do meio. Mas, por enquanto, graças ao bom Deus, eu estou inabalável. Ah, compreendo. Para quem você está telefonando? Para o Caipira, eu vou dar um trote dele. Coitado. Como vai, amor? Tudo bem? Quem está falando? É a Filoca, meu anjo. Não, você não me conhece. Mas eu... Eu não conheço ninguém com esse nome. De agora em diante, vai ouvir sempre. O quê? Gostaria de me conhecer? Claro. Seria um prazer. Sabe? A sua voz me agrada muito. Parece que o destino está ajudando o nosso encontro. Marina, vem cá. Como é que nós podemos fazer? Vai ter um baile de máscara fabuloso. Poderíamos nos encontrar lá. No clube? Sei, sei. Eu já estive lá várias vezes. Quer dizer, então, que eu tenho que ir fantasiado? Claro. Pois o baile é de máscaras. Não. Eu quero que você leve um amigo, porque nós vamos em duas. Tenho. Espera um momento que a minha amiga vai falar com você. Alô, benzinho. Então estamos combinados? Vou de capa vermelha com bordados prateados e um leque de plumas brancas. Minha amiga... Capa azul e leque de plumas pretas. Vai ser bárbara, não acha? Então eu vou levar um grande amigo. Meu sogro. O que foi? Mocinha, por favor, você viu alguém pegar uma fantasia que deixei aqui? Não, senhora. É igualzinha a minha. É igualzinha a nada, aquela é a minha mesmo. Senhora, senhora, por favor, agora vai para a fantasia errada. Mocinha, por favor. Me dá licença? Pois não, seu guarda, roubaram a minha fantasia. É uma bailarina toda vermelha. Vai ser difícil de encontrar. Mas como difícil de encontrar? Procura no salão, não deve estar longe. Olha, por favor, passa na mesa a quatro e antes do meu marido, sim? Pois não. Obrigado. Eu vou fazer o possível. Eu vou fazer o possível. Eu vou fazer o possível. O que é isso? Trocou de fantasia? Roubaram a minha fantasia e eu me desapertei com essa. Vamos embora daqui antes que eu dou na parede. E depois isso aqui não é lugar para namorar mesmo. A qualidade está na vó, a gente está lá doendo em nós. Vamos embora daqui, aqui não dá para... Vamos embora. E para onde é que nós vamos? Nós podemos ir lá para a nossa casa, mas é numa condição. Qual é? A do pedílicos ar vendado. O que é esse negócio de vendado? É tapado? É tapado, sim. Porque a nossa casa, o caminho ainda é segredo. E lá também a gente tira a máscara, né? Então vamos ver esse negócio aqui. Está perigoso, né, meu gente? E lá também a gente tira a maiscara. E lá também a gente tira a maiscara. E lá também a gente tira a maiscara. Mas, Pampo, conversar... Conversar só? Só conversar? Não, só conversar não dá. Eu queria... Não, eu nem sei. Eu queria beijar você, mulher. Porque para conversar só eu converso lá no armazém do Sr. Virgílio. Eu converso lá em casa. Eu sei, meu bem, que você gosta muito de conversar. Mas com quem você mais gosta de conversar com a sua querida mulherzinha? Falando a minha mulher estragou tudo. Ah, Cristóvão Colombo. Nós estávamos com uma conversa tão poética. Mas por que, uai? Porque você estraga. Agora nós estamos aqui numa poésia, conversando, negócio de amor. Você vem lembrar da minha mulher, aquela porcaria que está lá em casa, aquela recaída do diabo lá. É, os homens gostam muito de falar das esposas. Desculpa, eu não estou falando mais da minha mulher, bem, compreenda. É que... Sabe o que acontece? Nós não se dá bem mais. É uma mulher ranzinha, uma mulher que engordou muito, engordou. Não engordou nada, ela desbarrancou tudo. É uma mulher que está tudo desbarrancada, toda assim, cheia de... Naquela gordura sobrando, assim, derramando para baixo. Não dá mais pé, né, bem? Agora, não sei, tem um cheiro de cebola desgraçado. Não aguento o cheiro de cebola dela. Você quer dar um beijo em mim com todo amor, diferente daquele que você dá na sua esposa? Quero, bem. Então chega pra cá que eu vou tirar a sua venda. Tá bom. Vem? Pô. Vem? Estica o beijo, eu estico o meu. Assim, quando encontrar, você vai ver que sensação maravilhosa. Já está esticado. O beijo, bastante beijo. Também. Vem? Estica o beijo que eu lembro de uma feijoada. Vem? Vai. Cochão! Agora você vai explicar pra sua raposa velha. É de manhã vou trabalhar.